Olá galera do youtube, tudo bom com vocês? Hoje eu estou no parque de diversão, olha lá, estou no parque de diversão, eu estou no parque de diversão e eu vou mostrar tudinho para vocês que eu brincando, então já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal e aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, então bora brincar que eu estou ansiosa. E aí 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 Música Música Bom gente, eu já cheguei aqui em casa E... Bom, vamos finalizar o vídeo por aqui Porque eu estou cansada, cansadíssima Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham deixado seu like Se inscrevendo no canal Aparece o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo Um beijão, tchau, tchau